Se quando a gente fala em orquídea, a imagem que vem à sua cabeça é só da Phalaenopsis, este vídeo foi feito para te apresentar as orquídeas havaianas. Depois da vinheta. Talvez você conheça aquela orquídea de florzinhas amarelas que a gente popularmente chama de chuva de ouro, que nasce em tudo que é árvore. Pois, informação chocante, Rogerinho, tudo o que está em cima desta bancada é filho de chuva de ouro. É chuva de ouro misturado com muitas mães, mas tem ali um pouquinho do DNA dos Oncidiums. Essas orquídeas que estão aqui são orquídeas havaianas, misturas de vários gêneros que a gente chama de orquídeas intergenéricas. Isso é muito interessante porque o Oncidium é um grupo grande de orquídeas extremamente resistentes. Elas crescem super bem em árvore ou em vaso, mas a principal característica é que elas dão muita flor. As flores são bastante duráveis e às vezes ela pode dar flor mais de uma vez por ano. Toda essa valentia, essa adaptação ao nosso clima, afinal de contas muitos Oncidiums são nativos do Brasil, Tudo isso, essas características são o que os produtores de orquídeas buscam ao misturar Oncidium com outras variedades de orquídeas, outros gêneros ou outras espécies. Por isso hoje eu quero te apresentar um pouquinho sobre as orquídeas havaianas. Aqui em Magna Flora, de onde eu falo, um dos maiores produtores de orquídeas havaianas do Brasil, São produzidas 30 variedades diferentes, mas eles estão sempre de olho em novidades e lançando novas cores, novos tamanhos, novos formatos no mercado. Vamos conhecer um pouquinho mais? Uma coisa muito interessante é que quando a gente fala de chuva de ouro, a gente pensa que as filhas vão nascer todas amarelinhas, Mas as orquídeas havaianas podem ter muitas cores. Eu tenho variedades de branco, de creme, de rosa, um amarelo quase limão, ali eu tenho um lilás, todas cheias de desenhos, tem pintinha, tem listinha, tem um degradê de cores, parece uma aquarela. E do lado de cá eu tenho amarelas, alaranjadas e vermelhas. Essa é uma coloração que você dificilmente vai encontrar numa falenopsis. E olha só, aqui a gente tem uma planta quase da cor da minha roupa, completamente vermelha. Então se você tem uma coleção de orquídeas, experimente abrir um cantinho na sua casa para cultivar uma dessas. Como essas orquídeas têm muita mistura na sua composição, elas podem dar flor mais de uma vez por ano. E é pela flor que às vezes a gente tem uma pista de quem é o pai e quem é a mãe. Quer ver só? Aqui eu tenho Oncidium na composição, mas eu também vejo Miltônia. Essa lingona grande que ela tem aqui, é típica da Orquídea Amor Perfeito, que a gente vai colocar aqui na tela do lado para você ver. Sabe quando você olha uma criancinha e fala, mas tem os olhos da mãe, mas tem a boca do pai. Olha essa manchinha de nascença igualzinha do vovô materno. Aqui a gente às vezes consegue fazer isso. Então esta variedade aqui, Bealara, tem esta área, essa sainha, esse babadinho típico da Miltônia, que é mãe. E do pai ela herdou essa rusticidade, essa coisa de crescer em qualquer lugar, não tem tempo ruim para mim. Isso veio do Oncidium. Nem sempre dá para bater o olho e saber a genética da planta, de onde veio essa mistura, mas saiba que as Orquídeas Havaianas que a gente tem produzidas aqui em Magna Flora, às vezes podem ter um pai e muitas mães, ou uma mãe e muitos pais, porque entram muitas variedades diferentes para compor a genética da planta. Isso é o que acontece, por exemplo, com essa Aliceara. Repara que ela tem o amarelinho dos Oncidiums, a valentia do pai, mas ela também tem uma linguinha de Miltônia e uma cara de Brácia. Vamos colocar pai, mãe, mãe, ou mãe, mãe, pai aqui na tela para você entender? Olha só, esse desenho que parece uma aranha é justamente do grupo das Brácias, que são chamadas popularmente de Orquídeas-Aranha. É uma loucura, né, esse mundo das Orquídeas. Às vezes, uma única variedade tem cinco, seis diferentes na composição, por isso que elas são tão loucas na época de florar. Às vezes ela dá flor na época do pai, às vezes ela dá flor na época da mãe, às vezes ela dá flor na época dos dois, então por isso que elas podem florir mais de uma vez por ano. Carol, mas por que essas Orquídeas são chamadas de Havaianas se o grupo dos Oncidiums é tão comum no Brasil? Calma, tem uma explicação bastante simples. Porque a genética delas é melhorada no Havaí, elas não são Havaianas à toa. De lá, elas chegam ainda nenenzinhas aqui para o Brasil, vêm em garrafas, com muitas mudinhas juntas. Cresceram dois anos no Havaí e agora elas vão começar a jornada aqui no Brasil. Quando elas chegam na estufa de Magna Flora, os funcionários se reúnem para remover as plantinhas das garrafas e para passar uma por uma para esta bandeja, que é praticamente a ala inteira da maternidade do hospital. Elas crescem nessa bandeja com esse naninho, que é o esfagno úmido, e ficam aqui durante seis a nove meses, até que elas estejam prontas para sair dessa célula apertada do bercinho e ir morar num vaso sozinha. Às vezes elas são um pouco precoces e ainda jovens já estão produzindo haste floral. Essa daqui é uma muda adolescente que já está pronta para ir para o vaso definitivo. Quando elas são transplantadas, elas ganham o substrato final, que é bem diferente do esfagno maciozinho, é um substrato com fibra de coco bem lavada para remover o tanino e com pedacinhos mesmo. Então elas têm bastante raiz e elas já não ligam do musgo ser tão maciozinho. Não precisa mais comer papinha, vai comer comida de adulta. Uma parte muito interessante sobre o cultivo das orquídeas havaianas é que apesar dos nomes às vezes serem complicados, bealara, wilsonara, burrageara, você vai ver que o cultivo é muito fácil. A gente cuida delas exatamente do mesmo jeito que a gente cuidaria da maioria das orquídeas que você encontra em Floricultura e Garden Center. com a diferença que este pseudobubo, esta área gordinha, é capaz de armazenar água e nutrientes, o que faz com que a planta aguente passar um pouco mais de sede do que o normal. Se você comparar uma dessas orquídeas com uma falenopsis, você vai ver que essas são mais resistentes à seca do que as falsas. Só não esquece que essa parte gordinha que ela tem é uma reserva de emergência, você não vai ficar gastando tudo que a planta tem aqui, então tem de regar sim. Como eu sei, quando eu tenho de regar, pontinha do dedo no substrato, se o seu dedo sai sujo, você vai perceber que está molhado. É mais ou menos como a gente faz com roupa no varal. Às vezes a roupa está secando na sombra, não está tomando sol, você vai lá e põe a mão para sentir estar úmido. Aprenda a reconhecer pelo tato que essa é a sua principal ferramenta no cuidar de plantas em geral. Se tiver molhado, daí você não vai chover no molhado, né? Se tiver molhado, você não molha, combinado? Essas são plantas que crescem bem em locais que tenham só claridade ou com algumas horas de sol. O sol vai estimular que elas deem mais flor e também uma régua e uma adubação caprichadas. Uma das coisas mais legais de a gente cultivar orquídeas havaianas é justamente que elas produzem muita flor. Quando elas vão para o garden ou para a floricultura, geralmente um terço das flores já está aberta e uma parte está bem fechada em botão. Fica de olho nisso na hora de comprar, porque quanto mais hastes e quanto mais botões a planta tiver, mais tempo ela vai durar florida na sua casa. Às vezes, no mesmo vaso, você pode ter muitas hastes. Então, olho atento na hora de comprar. Aliás, essa é uma das dicas que eu vou dar na Semana da Orquídea, um curso gratuito de seis aulas que vão rolar aqui no YouTube só para inscritos. De 9 a 14 de dezembro, o link está aqui embaixo, corre para se inscrever. Se você for comprar uma orquídea seguindo as dicas profissionais, você vai ficar de olho para ver se a planta está com mais de uma haste, como é o caso dessa daqui. Olha que coisa mais linda! Não só ela tem mais de uma haste, como ela está produzindo três. Aqui eu tenho duas e aqui mais uma. E uma das hastes ainda está em botão. Isso significa que quando essa daqui, que está mais aberta, estiver no final da florada, ainda vai ter muito para ver de flor da haste, que ainda está fechada. Truque bom para comprar também é ficar de olho na planta. Então, dá uma olhada no vaso, porque às vezes você tem uma planta toda menor, pode estar com flor, e às vezes você pode ter uma planta toda muito maior. Esse aqui é um catatante que está lotado de mudas. As orquídeas havaianas geralmente produzem muita flor e muita muda. No curso, na Semana da Orquídea, você vai aprender a tirar mudas. Mas é muito legal que a gente saiba avaliar a qualidade da planta, porque como todo mundo sabe, orquídea não morre depois que a flor acaba. Você cuidando bem vai conseguir, não só que ela floresça outras vezes, mas também a multiplicar o vaso que você comprou. Você gastou para comprar um, e daqui a algumas semanas ou meses você vai ter vários. Uma dica muito legal para quem tem orquídeas havaianas, é lembrar que apesar de cada pseudobulbo poder produzir muitas flores, vai ser só numa época. Depois que acabou a florada daquele pseudobulbo, a planta fica um tempo sem flor, mas ela produz um herdeiro. É o broto quem vai herdar a capacidade de florir da planta como um todo. O pseudobulbo que deu flor começa a enrugar e ficar miudinho, vai entregando os nutrientes dele para toda a família, e quem vai dar flor é a próxima geração, que vai ficar grande, vai ficar bem gorda depois de um tempo, vai produzir sua haste floral, com sorte mais de uma. Essas hastes vão se encher de botões, os botões vão abrir, e também acabou a vez dela. Dali um tempo ela começa a produzir mais um bisneto e por aí vai. A planta cresce de geração em geração e cada época ela está com uma parte florida. Não vai estar florido o pseudobulbo velho, mas ele continua ajudando a planta como um todo a crescer. Tipo uma família feliz. Você pode morar com seus avós e seus pais. Seus avós já são velhinhos, já não fazem mais filhos, mas eles estão ali mimando os netos. É mais ou menos a mesma coisa. Essa inclusive é uma dica muito legal que a gente vai aprofundar na Semana da Orquídea, meu curso gratuito, que vai rolar de 9 a 14 de dezembro. Fica ligado que eu vou te ensinar a comprar orquídeas como um profissional. Tem um truque com o celular que você nunca imaginaria. Como é que eu escolho uma flor com grande qualidade? Vou te contar também essa. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.